Música Yinchuan é a capital da região Hui autônoma de Ningxia, no centro norte da China. O nome da cidade significa literalmente Rio de Prata. Sua população total é de 2,29 milhões de habitantes. O Islã tem seguidores na China há séculos. Yinchuan é um centro para o povo minoritário Hui, muçulmanos chineses, que constitui um terço da população local. A cidade é um tesouro da cultura chinesa muçulmana e uma das poucas regiões da China onde uma minoria étnica detém o poder de governo. Yinchuan possui amplas relações culturais e econômicas com os países islâmicos. A cidade é, por exemplo, o local permanente da Expo China Árabe, uma plataforma internacional de intercâmbio cultural e econômico entre a China e os países árabes. Os Hui falam o mandarim comum. Apesar disso, em alguns locais, as palavras persas e árabes foram acrescentadas ao vocabulário. Em meados do século VII, comerciantes árabes e persas viajaram para a China em busca de riquezas. No século XIII, os mongóis transformaram as pessoas em exércitos móveis durante suas conquistas na Ásia Central e as enviaram para a China. Esperava-se que esses civis se estabelecessem em diversas áreas para o cultivo da terra, enquanto se mantinham prontos para o combate. Mas, como artesãos, estudiosos, oficiais e líderes religiosos, eles se espalharam por toda a China. E são eles os ancestrais do povo Hui. As restrições que os muçulmanos enfrentam hoje na China vêm desde 2015, quando o presidente da República Popular da China levantou pela primeira vez a questão que ele chamou de sinicização do Islã. Dizendo que todas as crenças deveriam estar subordinadas à cultura chinesa e ao Partido Comunista. Em 2018, o governo do atual presidente emitiu uma diretiva confidencial ordenando as autoridades locais que impedissem o Islã de interferir na vida secular e nas funções do Estado. Apesar de, no último ano, dezenas de mesquitas terem sido alteradas, fechadas ou totalmente destruídas, as estatísticas oficiais indicam que ainda existem na China mais mesquitas, cerca de 35 mil, do que templos budistas, 33.500. Nos últimos 4 anos, 90% dos obreiros cristãos entre os muçulmanos foram expulsos ou decidiram sair do país. Oremos Clame para que Deus levante pessoas para irem a Inchuan proclamar o amor de Jesus ao povo hui. Ore para que se levante uma igreja forte entre os huês de Inchuan. Clame pela igreja chinesa e que Deus desperte os irmãos locais para compartilhar Cristo com os muçulmanos. Peça para que a perseguição que os huês estão sofrendo por parte do governo possa levá-los a buscar a verdadeira razão de viver em Cristo. Ore para que 10% dos huês em Inchuan se rendam a Jesus até 2030. Ore para que 10% dos huês em Inchuan proclamar o amor de Jesus. Oremos